A minha história só tem sentido Quando eu te conheço em seus olhos Sua paz me levam além do que tem ser Se as vezes escondem você minha Me dá pra desgraçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem viver Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida é história Só tem sentido Quando eu te conheço em seus olhos Sua sagrada fase me levam além do que tem ser Se as vezes escondem você Me acho Nem dá pra desgraçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Pois sem você que eu pude entender Que não é fácil viver Meu coração me diz que nem eu Eu não consigo viver sem você Eu tenho você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Meu Senhor, meu Senhor, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada.